Salve rapaziada, teus vlog na área pra vocês novamente, rapaziada, quem não é inscrito não se inscreve no canal que o vídeo de hoje promete, mano, tô aqui no hospital abandonado e eu vim procurar o fantasma do hospital mal sonado onde o binatural se regrava, teus livros caçadores de ventas, teus vlog na área apresentando mais um vídeo pra você Vou ligar a motosserra, vou ligar a motosserra, vou ligar a motosserra, desiste que a motosserra não pegou, corre, 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 não pegou, corre, 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 os blog na área novamente com mais um vídeo rapaziada, hoje eu vim buscar o fantasma do hospital abandonado rapaziada, e nós estamos com um revólver, um oitão e olha aqui também que nós estamos aqui, ah mentira, olha aqui que nós estamos aqui rapaziada, uma motosserra que a gente vai achar isso, a gente chegou logo aqui de cara, já vimos logo uma vela rapaziada, vamos seguir para ver o que a gente vai ver, rapaziada, venham comigo, vamos ver o que a gente acha, rapaziada, eu peço para vocês que me trouxe um pouco de medo, de receio, olha que olha a cara, como é que está a cara do menino hoje, hoje nós estamos daquele jeito, olha, mais uma vela aqui, olha aqui, olha aqui para vocês verem aqui, ó, olha, as delas já estavam acesas, a gente já entrou ali rapaziada, o lugar aqui é bem ruim, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, galera, o hospital abandonado, ontem foi gravado vários vídeos, caçadores de lendas, a gente veio aqui hoje, em busca de achar o fantasma desse hospital, mais uma vela aqui, olha aqui para vocês verem aqui, ó, mais uma vez ali, aqui, ó, olha aqui, ó, olha, Deus do céu, estamos chegando, está ficando ruim, o clima, está pesado, está pesado o clima, o clima? está, como é que está o clima? Você está ouvindo barulho? Eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo barulho, será que está vindo daqui? vamos ver aqui, meu Deus do céu, eu estou ouvindo barulho, você está ouvindo barulho? eu estou ouvindo, cara, eu acho que é de lá, meu Deus do céu, mas onde está barulho? e tem vários becos aqui, mano, olha, está vindo lá do fundo, que coisa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, desiste que a motosserra não pegou, foi, 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 foi O vídeo de hoje foi esse daí, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like da hora, eu tô assustado, olha a minha cara. E eu vou embora correndo, tchau. Tá sonhando? Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai meu Deus, deixa eu apagar a luz, que só meu pesadelo. Hoje é sexta-feira. Ai meu Deus. Tchau.